beleza então vejo que a gente já cadastrou aqui a empresa tá certo onde é que tá aqui a empresa falta a gente configurar então agora os parâmetros digitais a empresa está cadastrada aqui beleza ok como vocês viram eu gosto de sempre voltar lá pro começo porque eu consigo mostrar um parâmetro geral aqui pra vocês então se eu executar a nota fiscal aqui olha só vamos lá então vamos pegar aqui o neri tá aqui pelo padrão mesmo entrar no normal então vejo que está faltando o informações aqui referente ao certificado certo a senha do certificado por exemplo ou seja do pfx que é o a1 ou do cartão ou token né que é o a3 não foi informado ok então vamos lá que tem mais umas informações que ele vai dando porque o debug está ativo tá ok vamos lá vamos lá então a opa botei assim errar agora nesse caso botei a senha errada é porque eu estou com caps look ativado vamos lá de novo ok ok vamos configurar agora os parâmetros digitais vamos lá então parâmetros digitais aqui então seguinte vamos pegar esse primeiro aqui mesmo tá para empresa um que é o neri a lornei só tenho essa aqui essa aqui vocês não mexem e aqui nós temos o seguinte vejo que nós temos que a senha de toque ou a senha do que store beleza então se tu parar com o mouse aqui em cima ele vai dizer a senha certificado digital do tipo a1 aquele do pfx ok esse outro de cima aqui ó senha toque é do certificado digital tipo a3 o cartão que é o que estou usando tá certo então essa senha eu criei quando fui lá no contador quando a gente foi geral o certificado digital então eu mesmo coloquei uma senha vou botar essa senha aqui certo beleza coloquei a senha aqui que você store não precisa tá esqueceria a um essa aqui então seria a série é depois até vou ter que ver com a secretária para ver que número que tá isso aqui para gente colocar aqui então aqui sempre vai ser a sequência tá já já tô na série será 250 então tu vai ter que ver ali na secretária na secretaria né que série que tá a emissão dessa nota fiscal às vezes você tá instalando isso aqui em uma empresa que já existe um sistema já emitiu seja manual ou não né enfim sempre vai ter que ser na sequência aqui a emissão das notas isso aqui é uma coisa comum aí vocês já sabe quem por acaso tinha meu meu curso anterior nota fiscal eletrônica então já entende bem isso aqui na verdade quem tá mexendo com isso isso aqui normalmente já tem essa essa noção bem clara né tá aqui então vídeo aulas também vídeo aulas ok vai aparecer aqui então esse id token pode deixar esse mesmo essa aqui em cima é versão e aqui o nosso csc de homologação isso aqui é coisa também que você tem que pegar com o contador isso aqui aqui foi uma melhoria quem tem o meu curso anterior sabe que aqui a gente só tinha um csc dentro tinha que ficar navegando aqui para poder achar deixa eu vir aqui onde é que tá aqui aqui olha só se nós entrarmos aqui dentro do nfe aqui ó aliás vamos entrar aqui no c dois pontos dentro de nfe 4.0 aqui eu tenho aqui uma pastinha em que eu botei esses aqui você acessei é claro que vocês não vão estar recebendo porque isso aqui é é para mim certo o ano passado na versão anterior pessoal o que tinha que fazer eu tinha que se fosse homologação eu tinha que vir aqui e copiar esse cara aqui e colar lá dentro do sistema certo se fosse homologação agora quando você mudasse para produção se também teria teria que vir ali mudar isso aqui agora então foi uma melhoria então para que a gente já coloque os dois aqui e se for um ele pega de um se for outro já pega do outro então já vai funcionar isso aqui 100 por cento ok o cadastro do parâmetro digital digital é isso aqui tá não tem segredo nenhum tá agora a única coisa tem que ver antes de a gente emitir eu vou ter que venda ser bem certinho na secretaria qual é a série que tá isso a beleza pronto está aqui cadastrado o meu ou aqui os parâmetros da empresa digital ok isso aqui é bem barbado tá pessoal é sempre lembrar o seguinte se for se tu tá usando o cartão o cartão a três certo vai marcar mas vou tá sendo toque aqui se for o a um arquivo que arquivo pfx vai colocar aqui cuidar a série para ver para você colocar na sequência e pegar o sc de homologação e de produção tá ok pessoal é da banner e mas eu não sei cara faz vai no teu contador ou vá atrás e pegue né então às vezes o pessoal fica meio sem saber mas aí tem que sempre recorrer a ao contador tá ou na secretaria se o pessoal que trabalha com a parte na escola eletrônica deve saber como está ok pessoal simples assim um abraço até mais e tchau